Boa noite, meu nome é Márcio Pich, tenho 35 anos, sou cantor da Cidade de Babeli e a música que eu vou cantar hoje é uma música que realmente retrata a valorização da vida, do ciclo da vida desde o início. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Desde o dia em que ao ano chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais pro tempo permitir E são tantos caminhos a se seguir Mil lugares pra se descobrir E o sol agirá Seu vaso neste céu Nos protege neste ocuí Eu sigo sempre Sim, que confiará A dor em uma pão E a fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Meio é Mêcisco E se ei Minha Certo Não tem Minha Minha Amém. é é é não sinto sem fim me ilusiará a dor é crução Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo 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 Neste ciclo